Olha, um sargento do batalhão de polícia, rodoviário estadual do Piauí, foi assassinado a tiros durante um assalto na rua Piripiri, no bairro São Pedro, zona sul de Teresina. Foi hoje isso aí, ó. Olha as imagens. Segundo informações preliminares, um sargento estava fardado e foi alvejado quando estava saindo de casa para trabalhar. Ele não existia os ferimentos e morreu na porta da sua residência. Olha a foto dele aí, rapaz. Na porta da residência. Na porta da residência. Na porta de casa. Foi morto na porta de casa. Mas está aí, ó. Tem as imagens. Meu amigo, eu saio... Rapaz, saiu de casa, tem que sair atento. Tem que sair atento, tem que ficar ligado. Como é que é, Lorena? Ele só estava fardado, não esboçou reação, né? Poxa, rapaz, que coisa, viu? Lamentável. Aqui a gente abraça toda a família. Infelizmente, perdeu mais um pai de família. Mais um cidadão que estava indo ao seu trabalho.